No Rio de Janeiro, candidatos eleitos foram diplomados no Teatro Municipal, no centro da capital. A cerimônia, última etapa do processo eleitoral no Estado, teve protestos e vaias. A reportagem é de Ana Ribeiro. O deputado federal eleito Glauber Braga levantou um cartaz com frase de protesto quando o governador reeleito do Rio, Cláudio Castro, acusado pelo Ministério Público de Corrupção, foi receber o diploma. O parlamentar do PSOL foi vaiado e xingado pelos apoiadores de Castro. Também foi o momento de homenagear a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Na cerimônia foram diplomados 70 deputados estaduais, 46 federais, Romário, reeleito para o Senado e o governador Cláudio Castro. Há alguns marcos simbólicos hoje. Eu sou a primeira mulher negra e transexual a ocupar a Assembleia Legislativa. A Marina do MST é a primeira representante do movimento de trabalhadoras sem terra. Temos mais mulheres, mais diversidade. Isso representa um avanço no sentido da colocação das pautas desses segmentos dentro da LESP para disputar as políticas públicas. A eleição do presidente Lula foi considerada pelos parlamentares como sinal de desenvolvimento e força para o Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que o presidente Lula olhará para o Rio de Janeiro de maneira concreta e que esse governo, eu espero, faça uma boa aliança com o governo federal para a gente tirar a situação de miserabilidade e pobreza que o governo Bolsonaro implantou no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, onde ele deveria ter dado conta aí das necessidades da nossa população. O Rio de Janeiro vai passar por um período que é muito estratégico para o seu futuro, com a mudança, com a perspectiva de um governo Lula, o qual a gente tem muita confiança de que o Brasil vai se reencontrar, e também com as questões fiscais e o fim da ânsia eleitoral do atual governador colocada no Estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos pensar o país deixando de lado o chão que a gente pisa. Então, a cidade do Rio de Janeiro, a região metropolitana, os 92 municípios do Rio de Janeiro são de uma potencialidade muito grande. E nós precisamos mesmo, urgentemente, requalificar o nosso Estado, colocar o nosso Estado de novo na rota do desenvolvimento, e essa é uma preocupação do presidente Lula, uma grande preocupação. Mas foi Benedita da Silva, reeleita para mais um mandato de deputada federal, quem melhor expressou a certeza de dias melhores. O retorno do Lula vai ajudar com que as nossas bancadas, seja no Congresso, na Assembleia Legislativa, ela se empodera, porque o Lula é uma pessoa do diálogo, ele é uma pessoa que compreende as lutas e as nossas bandeiras. Eu, por exemplo, enquanto mulher negra, tenho demandado isso. E agora, nós também, vamos ver o povo um pouquinho mais feliz, né?